Fala leitores, eu sou o Maílcio Coelho e esse é o canal Grudar nos Livros, hoje eu vou falar um pouquinho de um livro que eu li, adorei o livro, amei, o nome do livro é Poesia para Encher a Laje, é o primeiro livro de poesias que eu vou falar aqui no canal e eu não tinha a menor ideia de como fazer uma resenha de um livro de poesia, então eu vou falar só um pouquinho da experiência que eu tive com esse livro, o meu relacionamento com ele foi bem breve, não teve aquela coisa dele me acompanhar na mochila, de pegar ônibus lotado, trânsito, sol, chuva, não teve nada disso, foi realmente muito breve, eu caí de paraquedas no lançamento desse livro, o nome do autor é Renan, cara eu comprei o livro, ele assinou, foi super atencioso, muito legal, A poesia dele é muito boa, muito boa mesmo, é uma poesia bem urbana, do cotidiano, ele já parece ter um bom caminho trilhado já, já tem uma boa experiência nesse ramo da poesia, de trazer isso, ele já citou algumas poesias lá na hora do lançamento do livro, E quando eu estava lendo o livro, eu ficava imaginando a vibe da poesia, aquela atitude, aquele gosto mesmo, aquela vontade de falar alguma coisa, e isso que eu adorei, fiquei encantado exatamente com isso. Algumas vezes já fui aqui em Sarau, tem bastante aqui por perto, não sou muito de ir, mas eu gosto, eu já fui algumas vezes e gostei bastante, tem uma galera que recita poesias, cara, com a chua de bola. Eu particularmente não teria coragem, escrevo poesia, eu acho que desde os 14 anos, tenho alguns cadernos com várias anotações, várias letras e tudo, mas eu nunca tive coragem de mostrar para ninguém, nem pense se um dia eu escrevi um livro, não tenho nada disso ainda em mente, se for uma ideia, eu preciso amadurecer muito ainda, não me sinto preparado, mas eu adorei esse livro, achei show de bola. Ele é um livrinho pequeno, ele tem apenas 95 páginas, mas o conteúdo dele, cara, é maravilhoso, adorei muito. E mais uma vez eu vou pedir aos leitores que valorizam a nossa literatura brasileira, dá uma atenção para os nossos atores, cara, eu estou falando isso, não é para puxar saco nem nada, porque eu não tenho parceria com nenhum autor, todos os atores que eu já falei aqui no canal, fui eu que tive a atitude de querer conhecer, de ir lá, comprar o livro e ler, e vir aqui falar um pouco da minha experiência que eu tive com esse livro, então não tem qualquer puxação de saco nem nada do tipo, e realmente foi uma vontade minha e uma atitude minha. E quando eu falo isso, porque no final de 2014 a 2016 agora, eu tive ótimas experiências com autores, que realmente são fera, nota 10 e que merecem atenção, que merecem realmente, que vale a pena o leitor te dar um pouquinho de atenção, porque a gente é leitor, se é leitor, então por que não dão atenção para um autor que tem algo a falar? Realmente esse ano mesmo eu li um livro, cara, que é da Luana Mineia, Sete Dias de Lázaro, com uma mensagem linda, maravilhosa, a leitura do livro é fantástica, eu fiquei realmente... Cara, eu não tenho nem palavra para mencionar como que eu fiquei com aquele livro. Na emoção, na febre da leitura, eu queria falar um pouco desse livro, porque realmente foi uma leitura maravilhosa, eu super recomendo, se você tiver a oportunidade de conhecer, está aqui, uma ótima leitura. Beleza, leitores? Mais uma vez eu pedi, valorize o nosso autor brasileiro, porque merece. A literatura brasileira, não só clássica, se for chegar a falar da nossa literatura brasileira, do Machado de Assis, Cecília Marielle, Clarice Lispex, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, que eu amo demais, de paixão. Então não precisa nem apelar tanto, realmente é falar dos autores que merecem a oportunidade de brilhar. Beleza, leitores? Mais uma vez, obrigado e valeu.